Galera, bem-vinda ao nosso canal, boa noite a todos, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação, quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês. É difícil falar nesse momento, né? É difícil achar palavras. Eu vou ser bem sincero, estou bem calmo, porque lá quando perdeu para o Cuiabá, eu já tinha entendido que a vaca foi para o Brejo. E a gente, ah, não, mas jogou bem, né? Outros canais falaram, não, mas tudo bem e tal. Ali eu já tinha sentido que a vaca tinha ido para o Brejo. Contra o Palmeiras, 3x0 para o meu tempo, pô, todo animado, minha esposa chegou, pô, o Botafogo está aniquilando. 4x3, não foi nenhum baque para mim. Hoje, né, a gente não tem nem que esperar a súmula do árbitro para ver, porque não teve nada, né, que vai ser justificativa para essa atuação. Mas aí a gente quer acreditar, né? A gente acreditou em Davi Araújo, a gente acreditou em Kelvin, a gente acreditou, né, em Zé Gatinha. A gente acreditou. E aí a gente tem que acreditar, faltam 7 jogos, 7 jogos. Aí, pô, se o Botafogo vence 7, é campeão brasileiro. Então a gente tem que acreditar, mas eu, infelizmente, já larguei de mão. Larguei de mão, como eu falo, larguei de mão, falo no sentido de... Tem mais o que falar, né, esperar nesse sentido. Ó, acabou de sair agora no Jornal Nacional. Vasco da grama venceu o Botafogo. Essa é a realidade. Essa é a realidade. A gente, influenciador, youtuber, a gente tem que falar o que sente para vocês. Não ficar tentando nos animar. E, infelizmente, a vaca foi para o brejo, do meu ponto de vista. Vou torcer esses 7 jogos? Vou torcer. A minha esposa fala, ah, não, vai dar tudo certo. Não, não, não. Eu estou assistindo por assistir. Porque, infelizmente, eu poderia enumerar os erros, né, disso tudo. Ficaria aqui horas falando. Enfim. É isso. A súmula não tem nada, né, de... que realmente vai prejudicar o...